Já é Natal aqui na Barreds e a loja está recheada de roupa bonita. Os conjuntos da Barreds que você já conhece, que sabe que tem uma calça, uma peça russa, uma blusa, moda tricô. Tudo que nós mulheres queremos para estarmos sempre na moda, você sabe que na Barreds tem. Já vou contando a novidade. Nas compras acima de R$100, sabe para quando é o chequinho? Para dia 5 de janeiro de 2001. Então você entra, fica à vontade, como eu costumo dizer, e já vai dando uma olhadinha em tudo. Ou pelo menos uma parte, né, do que a Barreds pode trazer para você. Conjuntos, por exemplo, tem dos mais variados, nas cores da moda realmente. Esse que nós estamos conferindo, R$39,90. Não é uma peça, são as duas peças, o conjunto. R$39,90 com a qualidade Barreds que você já conhece. Calça, por exemplo, imagine uma calça que veste super bem como essa aqui, R$29,00. Só R$29,00. Então você chega na Barreds, não dá para comprar só uma peça. Claro que você vai complementar com uma blusa, tricô, por exemplo. Como essa aqui, caneladinha, R$15,00. Não é bom? R$15,00. Bolinha alta, como está se usando. E tem outras opções, com outros preços também, para você conferir. Agora o importante é que você entre e você compre tudo o que precisa. Sabendo que nas compras acima de R$100,00, o chequinho é para dia 5 de janeiro de 2001. Então está mais do que bom. Olha a composição, você pode fazer a saia com a blusa. Dá uma olhadinha naquela camisa chantilly. Sabe quanto? R$21,90. Assim é a Barreds, vestindo a mulher inteirinha para ficar sempre muito bonita, elegante e com aquela história, né? Pagando muito pouquinho. Shoppings, tem Barreds, você sabe, na maioria dos shoppings. E o telefone, que é o Telebarreds 66337100. De novo, 66337100. É a Barreds, vestindo a brasileira elegante.